O time do Canoas, em busca de reabilitação, vem de vitória sobre o vôlei sul por 3 a 1, inicia o jogo com o levantador Paulo Renan, número 5, o oposto Jardel, camisa 11. Na sequência nós temos o Quiroga, número 9, e o Evandro Dias, número 17, são os ponteiros, completando o time Gustavo, número 13, Jeff, 14, é o líbero, Thiago Bart, o outro central, número 18. Essa é a formação titular do Canoas, dirigido pelo Marcos Miranda, o Marcão, que tem ainda Clint, Maurício, Denis, Alê e Evandro no banco de reservas. Enfrentando este Taubaté, que é terceiro colocado, pode até terminar a liderança. Na liderança, esse primeiro turno, dependendo do jogo do Cruzeiro contra o SESI, Taubaté vem escalado para esse confronto, diante do Canoas, com a seguinte formação. Tem como levantador Rafa, número 7, e como oposto, Lorena, camisa 6. Os dois ponteiros, Lipe, número 12, e Dante, camisa 18. Fechando a equipe, Sidão, número 9, Felipe, o líbero, 11, e Maurício, camisa 17. Aí estão os jogadores à disposição do César Douglas, Leozão, Thiago Senz, Alberto, Pedro e o Rodrigo, e à direita a formação tática. Nós vamos à quadra então com a repórter Cíntia Martins, trazendo informações de Canoas e de Taubaté. Bom dia para você, Cíntia. Oi, Jader, ótimo dia para você, ótimo dia a todos. Pois é, os jogadores já estão posicionados aqui, já estão entrando com o nariz de palhaço, em protesto aí a crise que vem acontecendo no vôlei, no vôlei brasileiro, como a gente tem acompanhado esses dias. E as equipes, o Taubaté, né, vem com a mesma base que eles vêm tendo durante todos os jogos. E o Canoas tem algumas mudanças. O Minuzi está fora por conta de lesão, vai ser o Dennis, né, que ficou fora por cerca de 20 dias, acho que o conta de lesão também está relacionado, está no banco, pode ser que jogue. E o Clint, que é o ponteiro número 4, está estreando aí na equipe, foi contratado essa semana, vem para reforçar, para tentar tirar o Canoas aí, essa situação um pouco mais difícil de baixo da tabela. E o Taubaté já vem bem, vem em terceiro lugar, como você disse, pode chegar à liderança. E eu continuo aqui pertinho da quadra para levar todas as informações para você e para o pessoal de casa. Bom dia. Valeu, muito obrigado, Cíntia. E com relação ao que a gente viu do protesto dos jogadores do Canoas com aquele nariz de palhaço, para você que não está inteirado sobre essa crise, né, no vôleibol brasileiro, um relatório da Controladoria Geral da União apontou irregularidades na gestão do dinheiro público na Confederação Brasileira de Vôlei. E com isso, foi suspenso, né, o patrocínio de 23 anos que havia essa parceria do Banco do Brasil com a entidade, e por isso mesmo se instaurou toda esta crise, gerou esta crise toda. A CBV ontem já comunicou que não vai sediar mais também a fase final da Liga Mundial no ano que vem, em julho, que seria no Brasil, por conta até da suspensão imposta a quatro integrantes do time brasileiro, o time masculino, no ano passado, no último Mundial, perdão, disputado, agora no mês de setembro. E por isso mesmo há instaurado esta crise toda, e que agora gera protesto dos jogadores do Canoas, como por exemplo a gente viu a entrada deles com o nariz de palhaço dentro da quadra. Enfim, vamos para o jogo, daqui a pouco vou conversar com o Marco Freitas a respeito do que ele pensa deste Canoas Itaubaté, daquilo que também vive, né, o vôleibol brasileiro, infelizmente, passando por esse momento conturbado, fora de quadra. Mas é jogo que vale pela 11ª rodada da Superliga Masculina, a última do primeiro turno, e que tem um time buscando a reabilitação, como é o caso do Canoas, e o outro, o Itaubaté, que quer aí se estabelecer como uma das grandes forças da competição. Bom, e nesse início de partida nós temos o saque, o saque ali do Rafa, e no ponto de saque ele marca o ponto para a equipe do Itaubaté. Mais uma vez o saque do Rafa. Jeff, Paulo Renan preparou a bola de meio, o ataque para fora. Ataque do Thiago Barthes para fora, ele contou ali com o desvio no bloqueio, algo que não foi confirmado pela arbitragem. É comecinho de partida. Jader não foi para testo não, a partida já tinha começado mesmo, o ponto continuou, está 2x2. É aquele início ali um pouco diferente do que a gente viu, né? Enfim, tudo isso a partir então desta crise que foi instalada no voleibol brasileiro. Momento complicado fora de quadra e os jogadores tentando algo para chamar atenção. Marco Freitas, é começo de partida, é Superliga masculina, Canoas e Itaubaté. Sua expectativa para esse confronto, Marco? Bom dia. Muito bom dia, Jader. Bom dia, amigo do Sport TV. Equipes classificadas em lados opostos na tabela, né? Itaubaté brigando pelo título, montou um time para isso. Recentemente foi campeão paulista e Canoas lutando, né? Com pouco investimento, vive de apoio, não tem um patrocinador master. É uma situação complicada. Então Canoas vai ter que se virar para chegar entre os oito mais bem classificados e consequentemente chegar aos playoffs. Como eu disse, Itaubaté briga pelo título nesta temporada. O jogo está empatado, 3x3, sacando o leap para a equipe paulista. Aí o ponteiro da seleção brasileira num saque pesado, a bola volta de graça. Rafa preparou no levantamento em suspensão para Canhota. Poderosa do Lorena. Ele faz o quarto ponto do Itaubaté, que é uma verdadeira seleção, né? Se reforçou muito o time do Itaubaté e se a gente for pegar essa equipe base que se inicia, a exceção pode ser o Lorena, né? Os demais jogadores todos com passagem pela seleção brasileira recentemente. É verdade. E o Lorena com muito brilho em outras superligas e também no voleibol internacional. Saque do Lipe. Outro saque potentíssimo. Paulo Renan para a entrada de rede. Tem bloqueio do Itaubaté, mas a bola volta fora. O ataque foi do Evandro Dias. Aí o experiente Gustavo, um dos jogadores que também se manifestou de forma muito forte, né? Pelas redes sociais, protestando em função desta crise no voleibol brasileiro. E o Lorena com toda aquela sua entrega. A gente conhece muito o Lorena, sabe que ele joga realmente a 110% cada partida. Aí o Gustavo conversando. Cabelos grisalhos, né? Do Gustavo. 39 anos. Está na sua terceira temporada na equipe do Canoas. Saque agora na rede. Erro de saque do time gaúcho. E aí no detalhe o Jardel que substitui o Denis, o cubano, que é um dos grandes expoentes, né? Da equipe do Canoas. Atacante cubano de muito potencial com toda a sua experiência há 37 anos hoje no banco de reservas. Saque do Dante. Passou. Mergulhou o Gustavo. Jardel na pancada lá no fundo. Tem ponto do Canoas numa bola que foi salva pelo Gustavo. Acho difícil uma outra virada de bola tão bonita como essa. Repara o que fez o Gustavo. Um passe de peixinho na mão do Paulo Renan. Depois da explosão, a potência do Jardel. Está aí o Maurício. Outro jogador que já passou por várias equipes, né? Mais uma defender o Taubaté nesse projeto que visa aí a conquista da Superliga. Taubaté terceiro colocado enfrentando a equipe do Canoas. Rafa um pouquinho distante da rede. Ele deu essa preparada para o Dante. Usou toda a sua experiência para atacar no bloqueio do Canoas e marcar o ponto. É mais um para o time do Taubaté. Vai para o saque Lorena. Sacando Lorena. Saque para fora. Logo mais tem o Super Sábado da Superliga Masculina. E que jogo, hein? Cési e Cruzeiro reeditando a final da última edição. Se enfrentando a partir de nove e meia da noite. Você confere ao vivo aqui no Sport TV. Sete a cinco para o Taubaté, Jardel. Nesse instante, dois pontos. A vantagem da equipe paulista que tem a chance do oitavo. Agora com o Dante. Subiu e subiu muito. Botou a bola no chão nessa diagonal pela entrada de rede. O Dante é o oitavo ponto do Taubaté. Na frente, oito a cinco. Vamos então para a primeira parada técnica do jogo. Os jogadores, o Dante, o Lipe, principalmente na P1 que pega o Jardel. Depois na sequência pega o Bait. P1 pega o Bait. Isso. Depois o Jardel na sequência. Eu seco essa bola aqui. Essa bola que vai vir mais baixa aqui para 6-1. Não é o Felipe. Os dois tem forte aqui. Dá sempre mais solto para essa. Tá bom? O Jardel lá com o Nassim que é para sair da linha um pouco. Como você tinha falado, né? Jardel na defesa na cinco aqui. Depois da cinco. Pode sair da linha do fundo e sair. Tá? Aquela carreira que você falou. Isso foi a doente do seu AP6. O Rafa foi o ponteiro da rede. E baixa. Aí baixa a primeira. Mas para sair. Mas para sair. Ele não passa a trabalhar no gás. Vamos, 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 vamos. Bastante tranquilo ali o César Douglas conversando com o Sidão. Essa vantagem inicial que tem a equipe do Taubaté. Três pontos à frente. Está 8 a 5. É início de partida. É penúltima. Aliás, última rodada do primeiro turno. Fase de classificação da Superliga masculina para você que vai se ligando aqui no Sport TV. Saque do Dante. Outro bom saque. Desestruturou o passe. O Paulo Renan se virou lá fora. Lorena no contra-ataque com o Rafa. Bola mais uma vez preparada. Com todo carinho, né? Para o Lipe. O Lipe atacou para baixo. E o Taubaté faz 9 a 5. Como é bom ver o Rafael novamente jogando aqui nas quadras do Brasil. Depois de tantos anos brilhando no exterior. Diversas vezes campeão com a equipe do Trentino da Itália. Recentemente teve uma experiência. no vôleibol turco. Rafael é levantador da seleção brasileira. Mas há muitos anos é um dos grandes levantadores do vôleibol mundial. 9 para a Taubaté. 5 para a equipe do Canoas. De novo com a dificuldade no passe. Paulo Renan. Ele tentou buscar lá o Jardel. O Jardel veio lá de fora, né? Para marcar o ponto. Uma virada importante para o time gaúcho. É o sexto ponto do Canoas. Está aí no detalhe o Jardel. Começa bem o Jardel. O Jardel que está jogando como oposto nessa temporada. Durante tantos anos foi um central importante. Campeão da Superliga pelo Minas. Com ótimas passagens por outras equipes. Agora é oposto. Lorena. Levantamento dele na manchete. E a pancada do Lipe no corredor, hein? Que ataque do Lipe. Agora é o décimo ponto do Taubaté. Está em fase extraordinária. Jogador da seleção brasileira. Recentemente vice-campeão mundial. O Lipe ali está atacando muito bem. É hoje o melhor sacador da Superliga. Tem esse papel importante, né? Um dos líderes da equipe do Taubaté. Vem em terceiro na tabela com 26 pontos. São 10 jogos, 9 vitórias e apenas uma derrota. A derrota é exatamente para o líder cruzeiro por 3 a 0 fora de casa. Mais uma vez o Paulo Renan com a dificuldade do passe na mão. Dante preparou ali para o Rafa. Colado na rede, levantou a bola para o meio. É ponto de Sidão. 11 para o Taubaté, 6 para o Canoas. Sidão e Rafa que tiveram durante um bom tempo de fora, né? Se recuperando de lesões importantes. Completamente recuperados. O Taubaté vai se estruturando para se tornar ainda maior. É sem dúvidas um time montado já ali para disputar o título da Superliga. O Marcos Miranda parou o jogo ao primeiro tempo solicitado pelo técnico do Canoas. Tem que ter calma para fazer o contra-ataque. Não tem. Não abre jogo, principalmente com o Chupito. O Chupito, ele destite a coisa toda na porrada. Então não tem essa de a ver. Só se a bola de bola de bola, sabe? E a segunda vez é estabilizar o nosso passe. Dá dificuldade, bota no meio da quadra para a gente poder... A gente está virando as bolas mais altas. Para a gente poder botar essa bola no chão e entrar dentro do jogo e começar a fazer a nossa estratégia funcionar. Vamos, tá certo? Vamos embora! E sem estabilizar, sem organizar a recepção, nenhum time impõe a sua estratégia de ataque. Curiosamente, nas estatísticas da competição, a equipe de Canoas está mais bem classificada do que Taubaté na recepção. O Canoas aparece em quinto lugar e o Taubaté na décima colocação. Aliás, um dos dois fundamentos que o Canoas consegue superar a equipe do Taubaté. Exatamente um desses, a recepção e que hoje não vem funcionando muito bem para o lado da equipe do Canoas. Saque do Maurício. Paulo Renan veio embaixo para fazer o levantamento e a pancada pegou de novo, né? A bola acabou pegando na antena, na trajetória, depois do ataque do Jardel. Portanto, ponto para a Taubaté. Aqui nesse instante faz 12 a 6. Tem o dobro de pontos, o time do Taubaté nesse primeiro set. Está aí a repetição da imagem, ó. Por trás. Chegou nem a tocar a antena, foi por trás da antena mesmo, como você bem colocou, Jardel. Levantamento veio baixo do Paulo Renan, mas a partir de um passe que não está chegando redondo para o levantador do Canoas. Que deu aquela olhada, buscou pelo meio a alternativa e agora funcionou. Ponto de Thiago Bat. Com relação a essa crise, Marco Freitas, a gente citou há pouco, né? A perda do patrocínio de 23 anos, né? Patrocinador master da Confederação Brasileira de Voleibol, Banco do Brasil, enfim. Que vai gerando já outros problemas a partir do que o relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, apontou as irregularidades na gestão do dinheiro público na Confederação Brasileira de Voleibol, Marco Freitas. É, tudo que já havia sido denunciado, está sendo provado, comprovado agora. É lamentável, né? Um momento delicado para o país, né? As coisas estão sendo passadas a limpo em outras esferas e agora também, num esporte tão importante, tão popular, tão vitorioso dentro da quadra, essa nuvem negra que se instala do lado de fora. O que eu espero, Jardel, sinceramente, é que verdadeiramente os culpados sejam punidos. Isso é um passe em branco e sirva, inclusive, de exemplo para as outras modalidades. O voleibol é sempre citado como exemplo na referência esportiva, nos títulos que conquista, na sua estratégia de preparação. Agora, na administração, isso também precisa ser modificado. Que sejamos exemplos também na administração, para que isso aconteça, punição aos culpados. E quando eu falo em patrocinador master da equipe de Canoas, é o patrocinador principal. Aquele que segura realmente o projeto, é o maior investidor. É atrás disso que Canoas se encontra. A própria situação do vôleibol brasileiro, a partir da perda do seu principal investidor, também vai ter que se reestruturar, vai ter que repensar. Porque Canoas tem apoios importantes, fundamentais para a permanência da equipe na competição, mas não tem um grande investidor. Então, existe ali um bom senso, uma cooperação geral, inclusive dos atletas, abrindo mão de salários superiores, para permanecer, para manter a equipe na competição. Entre eles, o Gustavo, que é um símbolo do vôleibol brasileiro. É um dos que iniciou esse projeto, ainda na disputa da Superliga B, e vem ao longo desses últimos três anos, construindo a sua carreira, defendendo o time do Canoas, que de novo passa dificuldades. A bola volta ali para Felipe, Rafa na inversão com o Lorena, deu um tapinha, apenas uma cutucada no bloqueio. Mas ele acabou invadindo por baixo, porque ele deu um tapinha no bloqueio, a bola permaneceu no ar, enquanto ele invadia a quadra. Se a bola já tivesse tocado no chão, ou tocado na antena, por exemplo, ele poderia ter invadido na sequência. Vocês ouviram o que aconteceu? Ele está alegando que a bola resvalou na antena. Caso tenha acontecido, ele tem razão. Mas acho que a bola não chegou a tocar na antena, não. Não. Eu vi, eu vi. Mas foi embaixo. Primeiro, foi embaixo. É, mas a bola pega na antena, sim. O Lorena tem razão. A bola pega na antena, a invasão acontece depois do toque na antena. Então a arbitragem interpretou o lance de uma maneira equivocada. A justiça prevaleceu com o erro de saque do Jardel. Errou a arbitragem, depois errou o time do Canoas. O Gustavo está tentando botar a equipe para cima. É dificuldade, né? Para o time gaúcho, o nono na tabela, 10 pontos. Em 10 jogos, são apenas 3 vitórias. E todas essas vitórias fora de casa. Ainda não venceu nos seus domínios. O time do Canoas que marca o seu 11º ponto a partir de um erro de saque. É o primeiro sete, Superliga Masculina. Última rodada do primeiro turno. Lembrando que logo mais tem o Super Sábado com um grande jogo. Tem o clássico entre César e Cruzeiro. 9h30 da noite, ao vivo para você aqui no Spock TV. Mais um saque para fora. Uma sequência de três erros, né? Dois do Canoas e um do Taubaté. E por enquanto o time paulista faz 16 a 11. Estamos na segunda parada técnica. E por enquanto o time paulista faz 16 a 11. E agora ele não usou, hein? Não tinha usado com saída com o Jardão. Usou duas na seguida. Um C, um BC lá só. Não, não. Mas foi de A com a 7. Não foi de A com a 7. Aquela que entrou. Aquela que entrou. Aquela que entrou. Aquela era explorada. Não, não, não. Não era parcial. Foi explorada? Foi uma tomatinha dela. É, mas foi um lugar certo. E dá para chegar no Rio. Dá para ficar bem fechada. Bate-papo ali sobre A, B e C. Não é aula de português, não. Para que as pessoas entendam. O A é o passe perfeito. O B é o passe imperfeito. E o C é aquele passe que só dá para se virar. Então a relação, o posicionamento do bloqueio tem a ver com o tipo de recepção. A perfeita requer um posicionamento. A imperfeita a outro. E a terceira opção, o passe C, um bloqueio até triplo se for necessário. Então a discussão do chupito com a compreensão técnica era em relação ao posicionamento do bloqueio em função do passe da equipe adversária. A gente viu ali o Pedro, né? Em quadra. O levantador reserva e é muito bom o jogador. Esteve bem na ausência do Rafael. Entrou para sacar. Jardel com o passe na mão de Paulo Renan para o Quiroga. O argentino está meio sumido. Leozão também está em quadra, né? Por isso a inversão já completa no time do Taubaté. Leozão aqui embaixo, né? Pela saída de rede. Mais uma vez a disputa no alto com o Quiroga atacando no bloqueio. Teve defesa no fundo. Jeff preparou de manchete mais uma vez para o argentino. E de novo, usando o bloqueio do Taubaté, faz o ponto. O ponto disputadíssimo. O ponto mais disputado até aqui, né, Marcos? E Taubaté deu o bloqueio do campeonato, né, Jardel? Ele deram as estatísticas. Olha o paredão, olha o bloqueio triplo pesado. Que logo bateu para cima com esse objetivo mesmo, de não enfrentar o bloqueio. Sabe que se enfrentar pode ter problemas. A torcida do Canoas tenta dar aquele incentivo, aquela força. Saca do Gustavo, campeão olímpico. Levantamento foi feito. Olha só, pancada agora do Dante. O Dante justifica ali, apontando, né, que houve um desvio no bloqueio. A arbitragem marcou a bola direto para fora. É mais um ponto do Canoas que vai esboçando uma reação ao longo desse primeiro set. A arbitragem marcou a bola, o correspondente é ter só a meia-porta dele. O corredor se atacar em linha. Tá certo? Quem está ali, Gustavo. Então, Gustavo vai defender no meio. No meio, tá certo? Quem está, quem está? Você que está no meio, você vai defender aqui a bola do corredor. Tá certo? Número 17. Puxando de fora para dentro. Esquerda dele. A positiva tem que estar com você aqui na defesa. E a bola lá? É a bola. A bola lá, é a bola. Mais uma vez o Marcos Miranda, o Marcão, estava no vôlei de praia, né, voltou para as quadras para tocar esse projeto do Canoas na sua temporada 2014-2015. Acaba de conquistar o título gaúcho. O tricampeonato gaúcho. 16 a 13 para o Taubateste e é o primeiro set. Mais um saque para Gustavo. Saque pesado em cima do Dante. Levantamento foi do Pedro. Lá pela entrada de rede com o Leozão. Leozão daqueles opostos que passam muita segurança para o treinador na inversão do 5 e 1. Jogou durante alguns anos no SES. Foi campeão da Superliga como reserva. Mas um reserva que entra sempre. E hoje no vôleibol de alto nível, já teria tão importante contar com um levantador e um oposto de bom nível para fazer as inversões de maneira adequada, como faz o Taubateste. Olha a bola voltando de graça. Mais um problema na recepção da equipe do Canoas. Paulo Renan com o Quiroga. Ele tem botado o argentino para jogar, né? Nesses últimos pontos percebeu que é por ali o caminho. Mais uma virada de Quiroga. Acabem no ataque. Quiroga é daqueles ponteiros passadores com mais consistência no ataque do que na recepção. Está virando. Paulo Renan vai fazendo a distribuição dessa forma. Quem está virando, está recebendo. Quiroga passou nos últimos anos pelo Minas, pelo Maringá e hoje defende, né? O time do Canoas e agora tem pancada do Maurício. Que belo ponto do Taubaté com o Maurício 18, 14. Quatro pontos à frente o Taubaté. Logo mais tem duas partidas do Mundial de Clubes de Futebol para você ao vivo no Sport TV. O esportivo Seth Fien enfrenta o Auckland a partir de uma e meia da tarde. E o Cruz Azul encara o Sydney Wanderers a cinco. Os dois jogos ao vivo para você na tela do Sport TV. Sacando o Maurício. O passe vai chegar na mão de Paulo Renan. Levantamento pela saída de rede. Bola desviada no bloqueio no ataque do Quiroga. Dava a impressão no primeiro instante de que ela teria saído direto, né? É verdade, mas já esvalou os dedos do Chupita no bloqueio simples. O próprio Quiroga apontou ali depois de comemorar o ponto. Aí o argentino jogador da seleção. 18, 15, vantagem do Taubaté que agora se complicou no passe do Dante. E o Chupita, o lipe, se virou do jeito que pôde em cima do bloqueio. 19, 15, vantagem de quatro pontos ainda para o Taubaté. Isso não alivia nem pensamento já, né? Passou a bola, ele solta o braço. Aliás, um ótimo levantamento do Pedro, que está deixando a quadra agora ao lado do Leozão. Está desfeita a inversão de 5 em 1. Titulares de volta com Rafael no saque e Lorena na rede. Sacando o Rafa. Tem sempre naquele saque flutuante. O Taubaté saiu o Leozão. Mais perigoso, né? Mais difícil para a recepção. O adversário Canoas aproveitou. Conseguiu trabalhar bem o passe. Funcionou o ataque. 19 a 16. Mas não é nem para acreditar o ataque a esse ponto, porque fica pelo erro do Lorena. O Lorena toca na rede. Então, para a estatística, que vale é o erro do adversário. No caso, o erro do Lorena. Jader. Diga. No Taubaté saiu o Leozão e entrou o Rafael. E que bola espetacular agora do Rafa para o Sidão, hein? Que bola maravilhosa. E de novo, Jader. Um ataque espetacular, como você bem colocou. Mas um toque na rede de Taubaté. Portanto, esse lindo ponto do Sidão vale pelo erro do adversário. Tocou na rede o Gustavo. Você vê que ele vem com toda aquela vontade, aquela sede, né? Para tentar defender uma bola potente do Sidão e se complica. É ponto agora. Saque pesadíssimo. É o melhor sacador da competição, né? Chupita, como é conhecido o Lipe. Minha missão da carreira, todo mundo conhecido como Chupita. Quando vai para o saque, já coloca o adversário para tremer. Que é uma pedrada. Estamos falando de um dos caras que mais sabe recepcionar no voleibol, né? Com toda a sua experiência, o Jeff. Mas dessa vez não foi páreo para ele. Temos mais uma parada neste primeiro set. Você conferindo ao vivo. Super Liga Masculina na tela do Sport TV. A gente tenta botar a bola alta ali para o meio e não perder a segunda ação para ele. Que a gente sustente isso e esteja a segunda ação para a gente. Tá certo? Estamos virando as bolas mesmo com o passe certo. Tá certo? Ok? Então centraliza bem. Deixa as linhas. Deixa as linhas para mim. Centraliza bem. Defende a bola. Defende a bola. Bota alta no meio da quadra. Vamos embora. Vamos embora. Pode entrar lá na bola. Pega a sua linha lá. Comparando o jogo como pode, tentando conter principalmente esse ótimo momento do Chupita no saque. Então ele tem essa arma do pedido de tempo. Ele tenta evidentemente desconcentrar o melhor sacador da competição. Aí o Sidão. O Sidão com o Rafa. Do outro lado o Dias. Levanto o Dias e vem mais uma vez. Chumbo grosso, né? Para o lado do Canoas com o saque do Lipe. 21 a 16. Saque para fora agora do Chupita. Hoje é dia de basquete feminino. Maranhão e Jaraguá jogam pela LBF. A Liga Brasileira Feminina ao vivo a partir de duas da tarde no Sport TV 2. Está aí em quadra o Evandro. O Evandro que é levantador, camisa 16. E o tênis, o cubano, está voltando de lesão, por isso iniciou no banco. Primeira inversão proposta pelo técnico Marcos Miranda. A bola pelo meio mais uma vez funciona do lado do Taubaté no ponto do Sidão. 22 a 17. O passe é curto, mas o Rafa sai para o jogo. Olha só, quando ele sai para o levantamento e dá velocidade. Mesmo com o passe um pouquinho fora de zona, o Rafael antecipa e mantém a velocidade da primeira bola. Comentários do Marco Freitas para você que vai curtindo a Superliga neste sábado. O Taubaté em busca da pontuação do líder Cruzeiro e vai dar uma secada certamente no jogo do Cruzeiro logo mais contra o Sese. Dênis começou a aparecer, né? Deve estar com uma vontade. Nossa, e de novo um toque na rede. Outro erro de rede no bloqueio de Taubaté. Dênis é um posto com carreira brilhante pelo voleibol europeu. Canhotinho bom de bola, difícil de ser marcado. A Dênis já tem 37 anos, mas permanece jogando em alto nível. E quem tocou na rede foi o Lorena, né? Exatamente o oposto da equipe do Taubaté que tentou bloquear o Dênis. Dante, passe na mão do Rafa. Preparou de novo a bola pelo meio e está funcionando todas. O passe está bom, né? O passe deu consistência. A gente já chamou a atenção que a equipe não ocupa uma boa colocação nas estatísticas desses fundamentos. Mas especialmente nesse set, o Taubaté cumpre o seu dever, né? De iniciar o jogo com qualidade como nesse passe do Dante. Time que vem de uma vitória de 3 a 0 diante do São Bernardo em casa. Vai tentando construir mais um resultado. Fica de olho logo mais entre César e Cruzeiro. Partida que o Sport TV mostra às 9h30 da noite ao vivo no Super Sábado da Super Liga Masculina. Grande saque do Lorena. A bola veio girando para as mãos ali do Evandro. Voltou dentro. Voltou dentro o bloqueio. Voltou dentro. É set point para o Taubaté. Primeiro ponto de bloqueio do jogo, aliás, né? E que bola importante. Deixa o Taubaté na condição de poder fechar o set no saque do Lorena. 24 a 18. Sacando Lorena. Ela bateu na fita, passou para o outro lado. Vem o Evandro. Uma inversão complicada aí. Se atrapalhou o Denis. Errou o Cubano. E o Taubaté, no erro de Denis, fecha o primeiro set em 25 a 18. Faz 1 a 0 contra o Canoas, fora de casa. Está ali Gustavo, Dante. A geração de ouro, né? Do Brasil. Veteranos, mas que continuam atuando em alto nível. Nessa edição 2014 e 2015 da Super Liga, que você confere em todos os detalhes aqui no Sport TV. Já está valendo o segundo set. Recuperação do time gaúcho lá com o Quiroga. Felipe com o passe na mão agora do Rafa. O Rafa numa inversão espetacular para o Lorena. E o Taubaté já faz 1 a 0. Rafa está brincando de jogar vôlei. Com a recepção na mão. Então olha como o bloquinho de Canoas fica perdido com a excelente distribuição do levantador da Seleção Brasileira, Rafael. Atento o Sidão também. Rafa, Lipe. Time fortíssimo do Taubaté. Terceiro colocado. Sacando o Maurício. Primeiro erro de saque deste segundo set. Um para o Canoas. Um para o Taubaté. Falando em levantador da Seleção Brasileira, não custa a gente lembrar que o Bruninho não está participando dessa Super Liga. Hoje ele joga no vôleibol italiano. Na tradicionalíssima equipe do Modena. Onde o Bernardinho, seu pai, foi treinador. Praticamente começou sua carreira por lá. E teve uma passagem pelo Perugia. Na época no vôleibol feminino. E depois trabalhou no vôleibol masculino do Modena da Itália. E lá atrás o Jardel vai se preparar para o saque. Ex-central atuando como oposto na equipe do Canoas. Olha o Rafa, nessa distribuição atrás da linha dos três. Jardel botou para o alto. Vem Paulo Renan. E aí tem bloqueio mais uma vez justificando o porquê dessa condição de melhor bloqueio do campeonato. Está aí o Sidão. Dois centrais da Seleção Brasileira, né? O Sidão efetivamente jogador titular. Com brilho, com participações importantes, com a camisa da Seleção. E o Maurício que vem buscando o seu espaço. Evidentemente é um jogador que está naquela briga entre os quatro e cinco mais importantes centrais do vôleibol brasileiro. Mais um flutuante do Rafa. Dois jogadores estavam na bola. Paulo Renan para Jardel. Está aí de novo o bloqueio. Agora com o Olipe. O Abaté faz três a um e dos três pontos são dois de bloqueio. Aliás, uma das especialidades desse cara que a gente viu no detalhe, né? Bastante inconformado. Paredaço com o Sidão e o Olipe. Logo mais, tem Super Sábado da Super Liga Masculina. Tem jogaço, tem reedição da final. Sesi Cruzeiro, a partir de nove e meia da noite, ao vivo para você aqui no Sport TV. Cruzeiro que lidera, tendo o Campinas em segundo, o Taubaté em terceiro. Diferença do Cruzeiro para o Campinas, apenas um ponto. Do Cruzeiro para o Taubaté, de apenas três. Bastante acirrada, a briga pela ponta. Errou agora a recepção, o Canoas com o Gustavo, hein? Aliás, um problema desde o início, né, mano? Exato, o time está com dificuldade na saída de jogo. A gente já enfrenta a equipe, tem o melhor bloqueio do campeonato. Sem a recepção, no mínimo, razoável, é difícil jogar. O Canoas que vem de apenas uma vitória nos últimos sete jogos, né? Perdeu seis de forma consecutiva, até vencer o confronto contra o Vôlei Sul, fora de casa, na última rodada. Mas é um time que ainda não se encontrou no campeonato. Paulo Renan chamou pelo meio, o Gustavo, a bola deu uma resvalada no Felipe. Se redime o Gustavo do erro anterior, faz o segundo ponto do Canoas nesse segundo sete. É um time recheado de jogadores de seleção, né? O Felipe também, hoje, é líbero de seleção brasileira. Último campeonato mundial, ele se revezou ali com o Mário Júnior. É uma aposta da Comissão Técnica do Brasil para essa função. O Felipe, que para a líbero, é muito jovem, tem 24 anos. Saque do Dias, é um dos ponteiros escalados pelo Marcão. Errou o saque, o Canoas, o Taubaté faz 5 a 2. Amanhã tem Superliga masculina também para você na tela do Esporte TV 2. O São Bernardo enfrenta o Juiz de Fora, ao vivo, a partir de 8 da noite. Papo ali do Sidão com o Dante. Parceiros de seleção brasileira, hoje, companheiros também no Taubaté. Saque pesado do Lipe. E a bola não caiu, o Paulo Renan vai ter que dar o contra-ataque. Lipe buscou de costas. Rafa, com o Lorena. Quer dizer, o Quiroga foi para o bloqueio, né? O Lorena soltou a canhota, tem pancada e tem ponto do Taubaté. O direito é pedir desculpas depois, porque a bola resvalou em algum bloqueador. Olha o que acontece com o Jeff aqui, número 14, no fogo. Olha a pedrada que soltou o Lorena. E não vira o rosto para ver, né? Lorena foi ali, levantou o braço, pediu desculpas. É uma chicotada nessa canhota do Lorena. O jogo está parado, solicitou tempo o Marcos Miranda, o Marcão. Corredor dele, a gente tem que estar na bola. A bola da rede dele. A bola da rede dele, então não pode passar ali. A bola do fundo, a gente joga para ele ali. E a outra coisa, o que acontece? A prioridade, a prioridade é do homem a homem. Então, não ajudar o meio. Passear, você vem e volta para o seu. Você deu, não pode pegar quebrado. Deu, não pode pegar quebrado. Marcão já mais nervoso. Marcão que é um treinador com extrema experiência, né? Já trabalhou em grandes equipes de vôleibol brasileiro. E, quem não se lembra, na primeira conquista olímpica do Brasil, ele era o assistente técnico do Roberto Guimarães, em 1992. Está voltando depois da experiência na praia, né? Volta a dirigir uma equipe em quadra. Abraçando esse projeto do Canoas para a temporada da Superliga. Olha o Gustavo, o passe não saiu tão bom assim. Mas é o suficiente para o Gustavo, com toda a sua experiência, rodar uma bola importante para a equipe do Canoas. Olha o Gustavo, deu aquela pontada. É o líder também, né? Dessa equipe. É a voz do Marcos Miranda dentro de quadra. E ele, ao lado do irmão Murilo, desde o início das denúncias, sempre se pronunciaram. Tanto ele como o Murilo. Muita gente agora está falando, comentando, mas desde o início, Murilo e o Gustavo foram vozes importantes na defesa dos direitos dos atletas e das comissões técnicas do vôleibol brasileiro. Crise grande, realmente, em que está inserido o vôleibol brasileiro. Mais uma vez, reiterando para você que está chegando agora e que ainda não tomou conhecimento da situação, né? Um relatório da CGU, a Controladoria Geral da União, apontou irregularidades na gestão do dinheiro público na CBV, a Confederação Brasileira de Vôleibol. O que já acarretou a saída do Banco do Brasil como principal patrocinador da entidade nos últimos 23 anos. Retirou este patrocínio. E ainda ontem a CBV trouxe uma nota oficial informando que não vai sediar mais as finais da Liga Mundial no ano que vem no Rio de Janeiro. E esta retirada da CBV, primeiramente, né, não sediando mais as finais da Liga Mundial, tem a ver também com aquilo que foi imposto pela Federação Internacional de Vôleibol. punições ao Bernardinho, ao Murilo, ao Bruninho e ao Mário Júnior, ainda em função de declarações e atitudes do Mundial, né? Exatamente, aquela... não chega a ser uma briga, mas uma discussão com o Veneno sobre esse Campeonato Mundial. Agora, curioso é que o Bernardinho não estava nem na quadra, né? E pegou 10 jogos de suspensão. E com relação ao patrocinador principal da entidade, houve uma suspensão, né, do pagamento de verbas relacionadas ao patrocínio. É que tudo seja esclarecido, né, porque nós esperamos que é uma parceria vitoriosa e fundamental para o desenvolvimento do vôleibol brasileiro. Tomara que as coisas se esclareçam na forma mais rápida possível para que o Brasil siga no seu rumo de grandes resultados. É o vôlei do Brasil, sempre no pódio, hein? Grandes competições, o segundo esporte mais popular do país. Vem aí o ciclo de 2016, o Brasil se preparando, querendo entrar em alto nível para competir, né, no Rio de Janeiro, na próxima edição dos jogos. 8 a 5, Taubaté, estamos na parada técnica. Bora aí, bora aí, bora aí. Bora, galera, vai, 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 vai. A gente tá vendo aí no detalhe o Lipe, né, principal pontuador do jogo com 6 pontos até aqui. Tá em mais uma manhã iluminada, mais uma rodada iluminada, o Chupita, não é, Marco Freitas? Impressionante a intensidade do Lipe dentro da quadra, né, um jogador que tá sempre com esse nível de agressividade lá no alto. É uma explosão permanente dentro da quadra. É difícil você relaxar jogando lá do Lipe, que é sempre muito bom. Hoje fundamentais, né, para qualquer comissão técnica no vôleibol. Os laptops com as análises, com os desempenhos, tudo online. E que certamente vão ajudando muito o Taubaté a ser líder desse fundamento de bloqueio na atual edição da Superliga. É mais um pontaço de bloqueio agora com o Maurício. Com certeza, talvez seja o fundamento com maior influência dessa questão da tecnologia, né. Quanto mais informações, melhor o bloqueio se posiciona e, consequentemente, se comporta. 9 para o Taubaté, 5 para o Canoas. Primeiro 7, o time paulista venceu por 25 a 18. Vai em busca de mais 3 pontos e a confirmar uma vitória, né. Pula para 29 e espera pelo resultado de César e Cruzeiro logo mais. Bola pela entrada de rede tem bloqueio de novo do Taubaté. Jeff com o Paulo Renan. Mudou a estratégia, chamou o Quiroga e ele soltou a munheca, né. Literalmente ele deu aquela quebrada na munheca para tirar o peso da bola. Era o suficiente para ganhar o ponto. Às vezes você olha para o jogador e pensa, né. Vai, vir de novo uma pancada. Quiroga chega ao seu quarto ponto e agora usando a inteligência. Usou muito a estratégia agora o argentino. Foi o primeiro ponto dele no segundo set. Vai para um saque flutuante. Dante pegou de toque a bola ali com o Rafa. Tem contra-ataque para o Canoas. Quiroga levantou. Bola apertada para o Jardel e ele se virou. Contra um duplo. Dante passou um pouquinho da marcação. O jogador da marcação é o bloqueador perto da antena. Ele é referência para a chegada do central. Se ele passa um pouco do ponto, ele leva o central com ele. Clareou a diagonal para o Jardel pontuar. O sétimo ponto do Canoas. Mais um saque para o Quiroga. Saque na diagonal. Ele visou de novo o Dante. Mais uma vez, Rafa com ele. Bloqueio. Bola fora. Décimo ponto do Taubaté. Logo mais, dois jogos do Mundial de Clubes FIFA 2014 para você no Sport TV. Sportif Setfien e Auckland se enfrentando a partir de uma e meia da tarde. E o Cruz Azul que encara o Sydney Wanderers. Você confere ao vivo as cinco. Tudo ao vivo. Os dois jogos no Sport TV. Saque do Dante. Pesado lá no Quiroga. Paulo Renan. Lá no fundo mergulhou o Dante. Felipe com o Lorena. Ele voou para a bola. Toque na rede do bloqueio de Taubaté. Que sorte deu o Lorena. Houve uma reclamação de Taubaté em relação ao possível desvio do bloqueio. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi o toque na rede. O que consequentemente também dá o ponto para a equipe do Estado de São Paulo. Legal ver o Dante em boa forma. A gente acompanhou agora o campeonato mundial que a Polônia ganhou com os jogadores da idade. O Vlasli que é mais velho do que o Dante. Com o levantador Zagumni com 39 anos decidindo a favor. Ou seja, depende da condição física e da disposição do atleta para se comprometer com uma nova preparação. Porque tecnicamente o Dante é um monstro. E sem dúvida nenhuma, em forma, em dia com a questão física. É um jogador fundamental para aquilo que o Brasil vai buscar almejar em 2016. Está aí o Dante reclamando. Tocou no bordo é falta. Não. Foi o objetivo. O Silvio Cardoso da Silveira, o primeiro árbitro. Tocou no bordo é falta. Indicando a infração ali na rede. Saque do Thiago Bart. Bom saque no Felipe. Bola acelerada pelo Rafa. Ele vai encontrando todas as maneiras possíveis. E uma variação impressionante. Agora foi com o Maurício. É porque o Rafa ganhou muito em trozamento com o Sidão na seleção brasileira. E recentemente, além dos treinos na seleção, ele jogou com o Maurício no vôleibol da Turquia. É uma arma de Taubaté também em trozamento do levantador com os seus centrais. São as bolas mais complicadas em termos de sintonia. Lá no alto, o Quiroga. Bola corajosa. Sempre lembra para pegar de toque. O Jardel na diagonal. Marca o ponto para o Canoas. Mais um ponto do Jardel. Seis pontos também no Jardel. Jardel e Lipe. Os maiores pontuadores. Repito mais uma vez. É legal a gente acompanhar a trajetória de um atleta como o Jardel. Que aos 33 anos muda de posição. Ele jogou em algumas oportunidades como oposto. Mas agora vestiu realmente a camisa dessa função. E está se saindo bem. E como a equipe não conta ainda com o Denis em totais condições. Está voltando aos poucos. O Jardel vai se firmando como titular. Olha o que fez o Rafa agora. Ele destruiu o bloqueio do Canoas. É impressionante. Ninguém na rede. Matou completamente o bloqueio. Ô Lorena vai subir à vontade. Ó o bloqueio perdido. Essa é a visão de quem conhece, Jardel. Porque o ataque ali foi o mais fácil. Deixou o Gustavo sem ação nenhuma. Que é o principal bloqueador da equipe do Canoas. Recepção ruim. Mais uma vez. O Taubaté pisa no acelerador e vai embora, Marco Freitas. O Quiroga rende bem na rede. Mas está com dificuldade na recepção. E Taubaté já assimilou isso. Está abrindo mão até de forçar mais o saque. Para dirigí-lo para cima do ponteiro argentino. Que tem dificuldade no começo do jogo. Aí por baixo. Nessa bela imagem na câmera colocada. No chão. E a gente mostrando realmente a dificuldade do Quiroga. Erro de saque agora do Rafa. Ele pegou a bola na mão daquela vontade de morder. Fica se cobrando muito. Olha o César Douglas. Que durante muitos anos representou o vôleibol de Arasatuba. Iniciou o projeto por lá. Depois chegou aquela grande equipe finalista da Superliga. Campeã paulista. Em 39 anos. Mas é um treinador já com bastante experiência. Alguns números do jogo. 8 a 7 em erros de saque. São 8 erros do Canoas. Contra 7 do Taubaté. Que aliás vai ao 15º ponto agora. Tendo 5 de vantagem nesse segundo set. Ou seja, a equipe vence com tranquilidade e continua arriscando no saque. Como eu disse, é uma característica de três dos mais importantes sacadores do vôleibol brasileiro. Esse que está no saque é o líder nas estatísticas. E ainda tem o Sidão e o Lorena. É pancadaria para não colocar defeitos. Em termos de equipe, né? A estatística do Lipe coloca o Taubaté em segundo nesse fundamento. O fundamento do saque. Está aí toda justificativa. Ele já tirou três do Canoas da quadra. E dá certo. É o 16º ponto do Taubaté. Impressionante o que está fazendo o Lipe na questão saque. O Dante vai ali. Dá um afago no Rafa. Olha o Jeff! Antigamente teria vários problemas com as placas, né? Que eram de alumínio, placa de madeira. Hoje elas são acolchoadas para exatamente evitar qualquer perigo, né? Para o atleta que se esforça para tentar salvar uma bola. Quatro foi no saque do Rafa. A gente já sabe que o saque dele vem morrendo. Então não pode. Antecipa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Cara, a porrada vai matar na gente subir. A largada tem que ter alguém para botar a bola para o alto. Então não adianta jogar aberto, meu irmão. Tem que jogar fechado encarando a porrada e pegar a porrada largada, porra. Não adianta na hora que a gente sacar. A gente consegue matar a bola. O cara larga, a gente deixa a porra da bola cair. Porra! Todo mundo jogando fechado, porra! Vou colocar um pitaco aqui agora em termos técnicos até para a seleção brasileira. A gente acompanhou a necessidade do Brasil, tanto no masculino como no feminino, nessa questão do ponteiro passador de excelência. Aquele que é exímio passador, né? Um ponteiro de composição, que é o caso, por exemplo, do Murilo, especificamente no voleibol masculino. A dificuldade de encontrar um jogador desse nível com essa experiência. O Dante era um jogador, na minha opinião, se tiver condições físicas para isso e disposição emocional para encarar uma preparação, que poderia certamente ocupar essa posição numa briga com o Murilo, no caso da ausência de um ou de momento ruim do outro. Poderiam se alternar nessa função, deixar o Lucarelli e outros garotos ocupando a função do outro ponteiro. Esse ponteiro de preparação seria ótimo se o Brasil tivesse Murilo e Dante à disposição. Seria excepcional para a seleção brasileira. Enquanto isso, o Lipe vai destruindo no saque. 17 a 10 para a equipe do Taubaté. Vantagem muito mais confortável, né? Até aqui. O sétimo ponto do Lipe. Continuar nesse ritmo, tem tudo para levar o troféu de melhor jogador em quadra. Já já a informação da Cíntia, vamos só acompanhar essa definição do ataque do Canoas com o Quiroga. Dante, bola do Rafa. E agora o Rafa mudou, né? Buscou. Sidão é ponto de Sidão. Taubaté 18 a 10. Cíntia Martins. Só para avisar a substituição, no Canoas saiu o Dias 17 e entrou o Ale 8. É, sentiu a tentativa de melhorar um pouquinho a condição de recepção da equipe. Mas para isso, é mais fácil torcer para o Chupita errar o saque. Porque do jeito que ele está iluminado, é complicado. Continuar tentando buscar um pouco mais de espaço entre o Jeff e o Passador. Tá? Se o Jeff passar com deslocamento, já ajuda. Entendeu? Não precisa ficar buscando muito. O Futebol é o que ele está indo. A 5 vai achar mais a volta. Bora, bora, bora. Logo mais tem clássico do voleibol brasileiro. Super Sábado da Super Liga Masculina. Sesi Cruzeiro reeditando a final da temporada passada A partir de nove e meia da noite Ao vivo pra você aqui no Sport TV Enquanto isso você vai curtindo este Taubaté e Canoas Canoas e Taubaté Olha o Jeff com a dificuldade da bola ter resvalado pela rede Vem pancada do Jardel, é ponto do Canoas O mais impressionante no saque do Lito É o seguinte, pode tentar em qualquer esporte Em ping pong, em tênis Especificamente no vôlei Quanto mais potência você coloca no fundamento Menos precisão você tem E ele consegue quatro, cinco saques seguidos Com a potência máxima, que é dificílimo Saque no corredor foi do Gustavo Olha o Rafa na inversão pra Lorena No simples, diagonal longa Décimo nono ponto do Taubaté Eu tô contigo nessa questão do destaque individual Em relação ao Chupita Mas eu vou discordar um pouquinho Pelo que tá fazendo o Rafa O Rafa hoje tá dando um show De precisão e distribuição Características determinantes pra qualidade do levantador Pronto, já temos dois nomes pra Se em caso de vitória do Taubaté A escolha For definida, né Olha o Sidão Mais um ponto de saque do Taubaté Repetição da imagem Bola boa, bola dentro É uma artilharia nesses fundamentos E é quinto ponto do Sidão Nesse sete, hein Tá vinte a onze pro Taubaté O Sidão que já tem sete pontos no total Somando os dois setes até aqui Mais um Dois pontos consecutivos de saque O Taubaté abre dez, mano Esse aí é outro que não brinca nem em Paroimpa Esse é agressivo, determinado, concentrado Até no Paroimpa Por isso que a qualidade do jogo de Taubaté Em pouco tempo se apresentou dessa forma, né São jogadores muito concentrados Até que é um pouquinho mais relaxado Entra nessa onda do nível de agressividade lá em cima Vai ter que redobrar a tensão O time do Canoas Pelo menos essa era a ideia Mas o saque saiu pra baixo Ficou na rede Tá vinte e uma a doze Toda a tensão do Maurício Canoas tendo que correr atrás do placar Tá com enormes dificuldades Sacando o levantador Paulo Renan Felipe Rafa Mais uma vez buscou o Lorena E agora com a absoluta tranquilidade Da o Taubaté O vigésimo segundo ponto E a gente percebe que há uma facilidade Na maneira como o Taubaté vem enfrentando o jogo Não sei se sentindo essa facilidade ao longo da partida Ou se soma isso a A superioridade técnica, Marco Freitas Quando a gente viu ali o sétimo ponto do Lorena no jogo Gosta a ver com a postura, né O time é melhor tecnicamente É um time de investimento muito superior Mas na prática Pela postura e concentração dos jogadores Isso se estabelece Por isso que a diferença no placar é tão grande Aí o Pedro Levantador reserva do Taubaté Entrou pra sacar E o Jardel agora pela entrada de rede Retoma o saque pra equipe do Canoa Chega ao décimo terceiro ponto É outro bonito ponto Mas com o erro do adversário Ele toca na rede do bloqueio Do Chupita, não Do Leozão No seu ajuste Então não é ponto de ataque não É erro do adversário Saque do Quiroga Felipe Olha o Pedro Se virou lá embaixo Agora com o Leozão O Leozão parou no bloqueio Bloqueio do Canoas Também não é toda hora Que a gente tá vendo não Bloqueio do Canoas É bloqueio do central Thiago Bart Chegou muito curtinho E baixa pro Leozão Não era pra entrar Reto na diagonal Contra um bloqueador De 2 e 9 É o seu ex-companheiro de SESI Thiago Bart Basquete feminino Maranhão e Jaraguá Pela LBF Ao vivo a partir de 2 da tarde Do Sport TV 2 Se esforçou o time do Canoas E a bola passou Tá valendo Por isso o levantamento Aqui no Leozão Ele botou em jogo É mais um contra-ataque Pro Canoas Com o Jardel Tem pancada Ele salvou Meio que no susto Mas salvou Continua a disputa Do ponto Que é sensacional Dante No fundo lá com o Jeff Paulo Renan Mais uma Pro Jardel E dessa vez A bola não volta E outro toque na rede No bloqueio de Tomaté Agora no primeiro lance Depois da defesa do Jeff A recuperação Foi por trás da antena Eu não entendi Essa interpretação Do Silvio Cardoso E por trás dele Deveria ter recorrido A um dos seus assistentes Na primeira defesa Desse lance Desse rali A bola passa por trás Da antena nitidamente E o Silvio Cardoso Deixa o jogo acontecer Tanto é que ele faz O sinal de positivo Ou seja Validando a jogada Que saiu exatamente Próximo dele Segundo o ar Que é o Fernando Bastiani Toda a equipe está divertida O senhor pode Conuzir as dúvidas Se tiveram Tem problema A equipe está divertida Porque reclamou o Cidão Reclamou o treinador Então Tá Então vocês encerraram As condutas menores De novo Lorena Saindo Pedro No tal batendo Advertidos Com razão Pela reclamação Mas reclamação Com razão Pela interpretação Equivocada Da arbitragem 22 a 15 Clipe Bola de segundo E era o que restava Para o Rafa Estava pressionado E é importante Estar claro também Que essa questão Da reclamação Tem que ser evidenciada Pela arbitragem Para coibir a indisciplina E só o capitão Da equipe Pode dialogar Com o primeiro árbitro Isso é regulamento Se um outro atleta Infringir por exemplo Essa regra Principalmente Com deselegância Ele leva em consideração Uma aproximação Com a educação Tudo bem Exatamente Foi evidentemente Isso que aconteceu E por isso A punição A equipe do Do Talbaté Que agora Não consegue parar No bloqueio O ataque do Canoas Está 23 a 16 E o ataque Foi do Alê Aliás Um ataque Muito difícil Olha a distância Que ele tem Para a rede Olha o bloqueio Triplo chegando Ele consegue passar Pelo Rafa Pelo Maurício E pelo Lipe Última rodada Do primeiro turno Superliga masculina Ao vivo Para você Na tela do Sport TV Canoas querendo Ingressar no grupo Dos oito Aqueles que vão Avançar aos playoffs O Talbaté Está de olho Na liderança Da competição Faz um a zero Com 25 18 No primeiro set Vence o segundo 23 a 16 Saque do Thiago Bate Que saque Pesadíssimo Estava precisando De um ponto assim O time do Canoas Tive que buscar Essa postura De saque agressivo Desde o início Da partida Agora com o Falga No placar É aquela história Fica até mais fácil Para você forçar Que você não tem Mais o que perder Mas tem que sacar bem Quando tem o que perder No início dos set Principalmente Mais uma vez O Thiago Bart Sacando pesado Outra vez No Lipe Olha o Rafa Foi buscar de manchete Lipe Errou Não Bateu no bloqueio É ponto do Canoas Também achei que a bola Não tocou no bloqueador A bola bateu na rede E foi para fora Assim tem ele Assim tem ali o primeiro ar De bater na rede Na fita superior E desviar para a lateral Pode dar uma vitamina Para a sequência do jogo Independentemente de uma virada Agora ou não Que eu acho pouco provável É reta final Deste segundo set Outra vez O Thiago Bart Quase agora Vai chegar sim Na mão do Rafa E chamou para o jogo O Maurício E o Taubaté Tem set point Com o Felipe E o Lipe Os dois Ali para uma recepção Ponto do Maurício Podendo abrir De dois a zero Sacando o Maurício Vinte e quatro Dezoito Jeff Passe chegando Na mão de Paulo Renan Tem Gustavo na bola Lá fora o Lipe Rafa Outra bola pelo meio E tem simples Do Jardel No Sidão É aquele instinto De central Que o Jardel tem Mesmo jogando Hoje como oposto Ele Anteve Ele percebeu Que o Rafael Trabalharia com a primeira bola Que o Chupita Foi recuperar a bola Lá atrás Rafa errou Era para trabalhar Na maior distância Com a saída da rede A diferença já foi De dez pontos O Taubaté Deu aquela relaxada O Canoas cresceu Vinte e quatro A dezenove Sacando o Jardel Para o Canoas Foi apenas o segundo Ponto do time gaúcho Em bloqueios Contra quatro Do Taubaté É ponto Para o time paulista Está marcando Bola fora No saque do Jardel O árbitro Silvio Cardoso Da Silveira E com isso Nós temos o encerramento Do segundo set O Taubaté Faz dois a zero É Faz a bola dentro Errou a arbitragem Que marcou o ponto Para Taubaté Vinte e cinco a dezenove Taubaté Dois sete a zero História do currículo Deu Minuzi Que hoje lesionado Não está jogando Mas do Denis Do Gustavo Principalmente Do Jardel De um comandante Com a história Do Marcos Miranda Se mereceria Um tratamento Mais especial Investimento Realmente Que valha A presença Da torcida E fundamentalmente A presença Desses grandes jogadores Vamos então Para o início Do terceiro set Que pode ser o decisivo Talbate em busca De mais um 3 a 0 Canoas Querendo adiar Ao final do jogo Começa nesse ataque Pesado do Lorena Na diagonal curta E além do ataque Do Lorena Ser muito bom Olha o toque Na rede Olha o Alê É garoto Uma das apostas Também do Canoas Para essa temporada Sacando o Rafa Naquele flutuante Lá no fundo Jeff foi buscar de toque Levantamento É para Jardel Pela saída de rede O Canoas empata Ainda hoje tem O Super Sábado Da Super Liga Masculina Para você Com a reedição Da temporada passada Sesi Cruzeiro Grande jogo A partir de 9 e meia da noite Ao vivo Para você Aqui no Sport TV Sesi que também Vai querendo Melhorar o seu desempenho Nesta primeira fase Da Super Liga Masculina Atual vice-campeão Atual vice-campeão Mas que nesta competição É apenas o quinto Colocado com 18 pontos Gustavo Olha o levantamento dele Para o Jardel Era difícil de passar Tinha uma parede tripla Para cima ali do Jardel E falando em levantamento O Canoas trocou O seu levantador O Evandro Pela primeira vez Como titular No lugar do Paulo Renan Só quem fez o papel ali Foi o Gustavo Lorena Sidão E Chupita Por falar nisso Está aí o principal Sacador da Super Liga Bipe Dessa vez parou na rede Está tudo igual 2 a 2 Palbatec como visitante Tem 4 jogos São 3 vitórias E 1 derrota Exatamente A única derrota Da equipe na competição 3 a 0 Para o Cruzeiro Saque do Jardel Mais uma vez Naquele saque Tático Dante Bola alta com o Rafa Ele mudou de novo Todo mundo pensava Que o Dante Pegaria a bola Pela entrada de rede O Rafa Quebra o bloqueio Do Canoas Na bola de trás Da linha dos 3 E para evitar Que isso aconteça O Canoas tem que sacar Com mais agressividade Como por exemplo Fez o Thiago Bart Quando a equipe perdia Com um placar De distância considerável No set anterior Agora a hora de forçar O saque É no começo do set Agora que imagem espetacular Aquela de trás Da quadra Que mostra exatamente O que O levantamento Do Rafa Faz com o bloqueio Do Canoas Levantamento de manchete Para o Lorena Preparou o contra-ataque Uma bola arriscada Tocou na rede Gustavo Se precipitou A bola Para ele Mais para ele Do que para o Lorena Na ansia de acertar Gustavo Tocou na rede Primeiro Ainda hoje Iniciado com o Maurício A relação do time O ataque Sensacional Sensacional No Dante Aliás o jogador Sabem O Rafael Errou agora O que é o Gustavo O que é o Gustavo Hoje é dia de basquete Feminino Tem Maranhão E Jaraguá Jogando pela LBF Ao vivo Duas da tarde Para você No Sport TV 2 O fundo do Xancha A gente viu ali Camisa escura É E jogador E hoje Estatístico Da equipe de Canoas Apriou pela Extinta equipe da Ubra Rodou bastante No voleibol brasileiro Xancha Hoje na comissão técnica Então Do time Que é dirigido Pelo Marcos Miranda Temos a primeira Parada técnica Desse terceiro set Do time O João O que é isso? É uma opção É uma opção Para você dar fogo ali Se você não tiver munição Primeira bola Bola E o seguinte O saco Estando aquele passando Vai ter sempre A situação da faixa Tá Viu como você fez ali Mas foi na terceira Que você vai fazer Você tem que ter isso Logo no início Tá certo? E o seguinte O Thiago Combina com ele na altura E sempre No sentido da corrida Olha o chance, ó, de quem a gente falava, Marcos. É, era outro que batia quente na bola um bocado. O chance foi um bom jogador, que segue como outros grandes, à beira da quadra, né? Dando a sua contribuição agora, iniciando como estatístico, pra quem sabe daqui a pouquinho ganhar bagagem, experiência suficiente, pra trabalhar como treinador também. Erro do saque do Dante. Há pouco errou o Gustavo, agora foi o Dante. E a bola foi dentro, me pareceu, pelo menos. Eu também, te lembraçando a bola dentro. A reação do Dante também foi de quem se assustou com esse saque, a princípio, despretencioso do Evandro. Bola pra fora. Aí, ó, saiu, né? É, mas foi fora, sim. Nossa equipe trabalhando com aquela tensão que é peculiar, pegando a bola fora. Nos enganou também, Jardel. Deu uma saltitada ali o Lorena pra escapar também da linha da bola. Maurício no alê. Lá fora vai ter que buscar o Evandro com o Quiroga. Não tava legal essa bola, hein? Quase virou pro time do Canoas e deu certo. Jardel. Condução do Maurício na defesa do Jardel. Os dois toques são permitidos, tanto na recepção como na defesa. Só que ele conduz a bola, que é totalmente diferente da aplicação da regra para os dois toques. Foi o nono ponto do Jardel. Dante com o passe na mão do Rafa e aí tem o Sidão, né? Sidão, a intenção dele era aquela bola pra cravar. Chegou a dar uma resvalada na rede, mas é ponto do Taubaté que faz 10 a 6. Esta é a Superliga masculina, última rodada do primeiro turno. Logo mais tem ao vivo a partir de nove e meia da noite no Super Sábado, clássico entre César e Cruzeiro. Amanhã tem São Bernardo e Juiz de Fora, oito da noite ao vivo no Sport TV 2. Jardel atacou pra baixo e ainda bateu no bloqueio duplo. Apesar das dificuldades da equipe individualmente, Jardel tá saindo bem demais na função de oposto. Ele sempre teve braço pesado, mas requer um tempo de bola diferente. É uma aproximação pro ataque mais lenta do que aquela aplicada pelo central, né? A função que ele ocupou durante muitos anos. Com o Denis em totais condições físicas, Marco, você imagina que o Jardel possa seguir como titular, voltando pra sua antiga função, ou hoje os dois passam a dividir o mesmo posto? Eu acho que a briga é boa. Eu acho, inclusive, que o Marcos Miranda pode fazer disso uma arma pra fase de retorno, né? Nesse momento classificatório do campeonato. Como eu disse no início da transmissão, você ter uma inversão em alto nível, e ele vai ter, seja com o Denis e com o Evandro, ou com o Paulo Renan e com o Jardel, ele pode fazer disso uma arma pro time retomar o caminho das vitórias. Principalmente na fase do retorno, onde a equipe vai fazer vários jogos dentro do seu ginásio. Serão oito, né? Das onze partidas do segundo turno, dentro do ginásio poliesportivo em Canoas. Instáveis os dois saques, né? Ao longo deste terceiro seto. Está aí a imagem do Marcão. Buscando exatamente estabilizar a sua equipe na zona de classificação. Canoas é o... É o nono colocado com dez pontos. Tem apenas três vitórias ao longo das dez rodadas iniciais. Olha o Lorena, como buscou essa bola alta agora o Lorena. Doze a oito. O Lorena também é o oposto... Excelente variação dos golpes. Está jogando num time máximo. Então ele não joga com aquela responsabilidade desse dia o tempo inteiro. Rafa bota ele pra jogar na boa. Aí é difícil parar o Lorena. Saque pra Sidão. Saque pesado no Jeff. Dá aquela esbarrada no braço do Líbero da equipe do Canoas. Jardel passou de graça. O arbitragem já tinha parado. É por trás da antena, segundo Jardel. Ou melhor, não, não. Está dando um ataque pelo fundo. Com a invasão da área de ataque. Essa é a interpretação do primeiro ar do Silvio Cardoso. Ele salta o suficiente pra ultrapassar a fita superior. Portanto, está bem marcada a infração. Se ele tivesse passado a bola simplesmente de toque, ou até atacando, mas abaixo do nível da fita superior, aí não se caracteriza o ataque. Seria um lance legal. Aquela situação que está acontecendo ali, olha aqui. Todas as bolas naquela, naquela, naquela toda eu venho pra cá. A marcação que a gente combinou, corredor, corredor, corredor. Uma de abordar o corredor. Não pode passar o corredor. Tem que obrigar o cara a ir pra dentro. E a outra coisa, a gente sabe qual é a incidência de ataque deles. Cara, não pode, tem que bater no mínimo alguém. Não pode estar o tempo todo no chão direto, cara. O Maquão está fazendo de tudo, né, Marco Freitas? Seu xará, está com uma dificuldade imensa. Fazendo o que pode, né? Mas tem limitações técnicas, inclusive, no próprio banco de reservas pra tentar uma mudança mais significativa no jogo de hoje. Segundo saque ali pro Sidão. De novo ele para na rede. É a briga direta de Canoas, na verdade, contra outras equipes, né? Equipes da parte de baixo da tabela. O objetivo tem que ser chegar entre os oito. Mais do que isso, o que vier, sinceramente, é lucro pra Canoas. São 23 erros de saque até aqui. 11 do Canoas contra 12 do Taubaté. E com o Dante chega ao seu 14º ponto nesse terceiro set. Se o Canoas, por exemplo, pensar numa classificação que seja em oitavo, em sétimo, as coisas se desenhando do jeito que a gente está vendo, né, pela classificação, dificilmente irá escapar de um Cruzeiro, de um Campinas, de um Taubaté já logo na próxima fase. É verdade. Mas de qualquer maneira entra pra esse confronto, né, como... Um franco atirador, né, mano? Exatamente. Então, eu acho que o papel fica bem feito. A gente deve medir a performance, o objetivo, o final da temporada, em função do investimento que foi feito. Tem que ser sempre relacionado ao dinheiro investido. Se você investe muito, você tem que chegar entre os primeiros colocados. Se você investe um pouco menos, você tem que se contentar com a parte de baixo da tabela. Isso é, na prática, o que acontece no esporte de alto nível. A gente viu ali o erro técnico do Evandro com o Gustavo, e que gerou o décimo quinto ponto pro Taubaté. Já são 44 erros, né, 22 pra cada lado. O que acontece é o seguinte, né, a quantidade de erros de rede na partida de hoje, das duas equipes, tá chamando muita atenção. Se a gente for perceber, o jogo quase não anda. O saque também é um fundamento que chama atenção nesse sentido, né. Taubaté se dá o luxo de errar saques. Tem a vantagem no placar e o conforto pra isso. O Canoas erra muitos saques e não consegue efetivamente pontuar nesse fundamento. Segunda parada técnica. Vamos fazer uma, frutar uma, faz o piroga passar, até pra diminuir um pouquinho, aumentar um pouco essa bola pra ele, a gente se ajustar melhor com o bloqueio ali, beleza? Vai, galera, vai! Vai, galera, vai! A gente ouviu ali o César Douglas, né, nesse segundo tempo técnico do terceiro sete. O Taubaté vai vencendo e querendo logo abrir 3x0, né, pra somar três pontos. E assim pensar em terminar essa rodada na liderança, porque vai ter que dar aquela secada no Cruzeiro. Cruzeiro que encara o César, Sport TV mostra o Super Sábado, nove e meia da noite. Como o Campinas já jogou na rodada e foi a 28, se o Taubaté vencer, somando três pontos, e o César derrotar o Cruzeiro, e é claro que somando os três pontos, Cruzeiro e Taubaté terminam esta décima primeira rodada, a última do turno, com os mesmos 29 pontos. E ainda nessa questão do investimento, a equipe de melhor custo-benefício da competição até agora, disparada, é o Minas. Trabalho excepcional do Neri Tambeiro, à frente da tradicionalíssima equipe do Minas, que hoje tem um investimento bem inferior aos seus principais adversários, e está sempre na briga ali entre os seis primeiros, com resultados surpreendentes, o Minas é a equipe que mais me chama a atenção no turno dessa fase classificatória. Quarto colocado na tabela com 18 pontos, sete vitórias e três derrotas tem o Minas. Olha o Jardel, o Jardel vibrou muito, né, com o ponto. Mais uma vez a reclamação, mais uma vez os jogadores indignados do lado do time gaúcho, é ponto do Jardel, ponto que está marcado. É muita quilometragem dentro da quadra ao mesmo tempo, então o jogo fica amarrado, muita discussão, pressão na arbitragem. A inversão, na bola tocada aqui para o Leozão, na saída de rede. Evandro, no contra-ataque com o Quiroga, segundo ponto consecutivo do Canoas, vai a 12, vantagem cai para a 4. E se não virar agora, acho que o Cidadolo já vai fazer o primeiro pedido de tempo dele do jogo. Ainda não pediu tempo o treinador da equipe de Taubaté. Nem precisou de mais um ponto, o tempo já está pedido, Jardel. Até agora tem um falando com o Arbito, um falando com o Jardel, e nós estamos levando vantagem, vamos todo mundo se desgastar para isso. Vamos lá, vamos lá. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Aquela parada do César Douglas, muito mais para tentar dar uma segurada, nessa crescida do Canoas. Botar a casa em ordem. E parece que funciona, né? Funcionou muito bem com essa inversão na maior distância, feito pelo bom levantador Pedro. É um levantador para a gente ficar de olho nele, evidentemente, a Comissão Tecnológica da Associação Brasileira já está fazendo as suas observações. Um levantador com 24 anos, 1,97m, tem se mostrado extremamente talentoso esse garoto de Taubaté. 25-18, 25-19, os dois sets vencidos pelo Taubaté vai em busca da vitória por 3 a 0, que seria mais uma na sua caminhada até aqui. Bloqueio amorteceu, tentou um mergulho para salvar. O Pedro, mas é ponto do Canoas, 17-13. Chardel vai ali, troca uma ideia com o Evandro. Canoas querendo se acertar, não está disposto a deixar o Taubaté levar tão fácil assim, não. Vem aí para o saque, Quiroga. Dante, passe nas mãos do Pedro, inverteu com o Leozão, é ponto de Taubaté, 18-13. Qualidade na recepção do Dante, é uma facilidade para jogar vôleibol, o Dante daqueles craques que dificilmente nascem em um esporte de alto nível, cada vez é mais difícil, hoje o esporte em alto nível chama atenção pela velocidade, pela potência, por aspectos físicos, e o Dante é um virtuose, craque, esse faz bem demais para quem acompanha o vôleibol. Sacando o Rafa. Outra vez a dificuldade foi no passo, mas o Quiroga, tamanho o efeito que a bola veio. Juiz de linha, ou melhor, juiz de baixo, aqui o Fernando Bastien, a princípio, deu a bola fora. Por isso que o pessoal de Taubaté está reclamando. Mas o que vale, é sempre bom a gente lembrar a interpretação desse aí. Silvio Cardoso, que é o primeiro árbitro do jogo. Falava da dificuldade do Quiroga, porque ele deu dois passos para o lado, tamanho o efeito que o Rafa conseguiu colocar na bola. E foram dois passos fundamentais para que o passe saísse na mão do levantador Evandro, e por isso o Canoa chegou ao 14º ponto. Thiago Bart. Já tem o Canoa saiu o Dias, entrou o Alê. E o saque foi dentro, hein? Ponto de saque do Canoas com o Thiago Bart. E continua sacando muito bem quando o placar tem 4, 5 pontos para o adversário, né? A questão é dar uma pressão no jogo, continuar sacando bem. O time de Canoas não sacou bem quando o jogo esteve equilibrado. Sempre assim, com folga para o adversário, sem responsabilidade, o saque está entrando. Já der correção. Entrou o Dias, saiu o Alê. Perfeito. E o Thiago Bart, a pouco marcou o seu segundo ponto de saque, o segundo do Canoas, contra 6 do Taubaté ao longo do jogo. E não marcou o último, porque o Dante fez isso aí. Olha como ele brinca. Uma bomba no saque. Ele passa como se estivesse fazendo a coisa mais fácil do mundo. Pouco lembrei aqui do Campinas, né? Que é vice-líder e que já foi a 28 pontos. Já jogou na rodada. Na última quinta-feira, abriu a rodada vencendo o Montes Claros por 3 a 1. Olha o Evandro. Que bola do Evandro para o Quiroga. O Quiroga exagerou. O 20º ponto do Taubaté. Pagou mais duas partidas do Mundial de Clubes FIFA 2014, Sportiv, Seth Fien e Auckland. 1h30 da tarde no Sport TV. 5h da tarde também aqui no Canal Campeão tem Cruz Azul e Sidney Wanderers. Sacando o cara que lidera as estatísticas da Superliga. E mais uma vez ele destrói no saque. Ele está machucando, Jader, hoje os adversários. Impressionante o que ele está fazendo. A gente não está falando de qualquer jogador, não. Eu estou falando do Jeff, que é um dos melhores líberos da história recente do vôleibol brasileiro. É um líbero excepcional. Ponto de saque do Taubaté. Mais um tempo do Marcos Miranda. E vem de novo. Não vai aliviar. Está certo? Vamos posicionar. Essa é o nível daquilo. Vamos posicionar. 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 Tem que rodar de piqueira. Vamos posicionar. Vai se ar na mão. Tem que rodar. Vai dar confiança para ele. Ele vai sentar a mão lá. Vamos posicionar. Puxar. Passa. 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 Isso aí. Passou bem. A gente tem garantia. Quando você se estrutura para recepcionar, você tem uma certa folga, uma margem de mais ou menos um metro e meio, dois no máximo, de deslocamento. Quando você se posiciona para defender pela potência e a velocidade do ataque no masculino, você marca a quadra de uma maneira mais específica. Quando você está recebendo o saque do chupita, você tem que marcar como se estivesse defendendo. Tem que estar de frente para o saque, com o corpo certinho atrás da bola, para tentar amortecer. Você tem que antever o posicionamento do saque. Sem jogar o braço, já era. Vamos ver como é que vai defender o time do Canoas. E essa pedrada de novo do Lipe voltou de graça para o Lorena. É impressionante. Grande jogo mais uma vez do Lipe. O saque está entrando, está encaixado. E o Taubaté se aproxima de um 3 a 0. Está na fase maravilhosa. Ele amadureceu. O jogador que erra muito menos do que errava antigamente. Antigamente era mais agressividade do que serenidade. Ele hoje mistura esses sentimentos e está numa fase maravilhosa. Mais uma vez o Lipe. Agora para fora. 22-16. Ainda hoje tem o Super Sábado da Super Liga Masculina. 9h30 da noite com o duelo entre SESI e Cruzeiro. Amanhã, 8h da noite no Esporte TV 2. São Bernardo e Juiz de Fora. Partidas que vão complementando esta última rodada do primeiro turno. Por enquanto o Cruzeiro lidera com 29. O Taubaté está pulando para 29. Caso confirme essa vitória por 3-7 a 0. Olha que foi levantada agora com dificuldades para o Sidão. Olha o Sidão sorrindo. Está rindo. Ele quase arrancou a rede. A bola estava meio baixa. É daqueles também que não alivia nada. Quase derrubou a rede. Bom, temos o Denis e o Paulo Renan em quadra. É finalzinho. É inversão do técnico Marcos Miranda. 23 a 16. Saque do Sidão. Mais um do Taubaté que fica na boa. Tem match point. Vida duríssima para o Jeff, hein? Vida duríssima para o Jeff. Enfrentando uma artilharia no saque hoje. Com especialmente Sidão e Lipe. Inspiradíssimo na função. Há um pontinho de vencer mais um jogo na Superliga. O Taubaté. Saque do Sidão. Bola boa. Bola dentro. Ponto de saque. O Taubaté fecha esse terceiro sete em 25 a 16. Vai a sua décima vitória na competição. Chega a 29 pontos. Nesse instante dividindo a liderança com o Cruzeiro. Mas que ainda vai jogar na rodada diante do SESI. Vitória do Taubaté. 25 a 18, 25 a 19, 25 a 16. 3, 7 a 0 no Canoas. Canoas conhece a sua oitava derrota em 11 jogos. Permanece fora da zona de classificação. Estamos aguardando para saber quem será o jogador escolhido como melhor em quadra. Sempre lembrando que essa decisão parte da comissão técnica. Já tem. E foi o Felipe. O Líbero foi escolhido como melhor em quadra. Diga, Cíntia. Era isso aí. Eu ia te passar. A gente vai conversar com o Felipe aqui. Que ganhou o prêmio Viva Vôlei. Vamos esperar um pouquinho para a foto. Vamos falar aqui com ele. Vai falar com a gente. Nem cumprimentou o pessoal. Mas fala um pouquinho aí dessa vitória de vocês. Ganhando o prêmio de melhor jogador da partida. Essa vitória foi importante para agora que terminou o turno. A gente terminar na segunda colocação. E ficar mais próximo do líder. Eu acho que a gente tinha isso como objetivo. E conseguimos cumprir ele aqui com 3x0. Mostrou bastante uma equipe bastante entrosada. Concentrada. Vocês aproveitaram bastante disso. Ah, claro. Acho que cada dia mais a gente está se formando mais como equipe. Nos treinamentos e nos jogos. Eu acho que tudo pensando lá na frente está bem consistente para a fase final. Muito obrigada. Boa sorte. Jale. Aí a Cíntia Martins conversando com o Felipe. Jogador da seleção brasileira. Escolhido como melhor em quadra. A gente citou, né, Marco Freitas, ao longo da transmissão aí, o Chupita, o próprio Rafa. Mas aí aquele agradinho também para o Felipe. O garoto está começando. Leva o troféu para a estante. E é importante também, né, já que a equipe foi tão bem no ataque. Premiaram o responsável pela linha de recepção. Que é sempre o líbero, né. O Felipe é um líbero de seleção brasileira. Foi bem demais na partida de hoje. Mas estaria também bem entregue ao Cidão, ao Chupita. Enfim, a equipe como um todo massacrou Canoja. Não levou 20 pontos em nenhum set. Nesse nível de competição isso é muito difícil de acontecer. Cíntia. Vamos ver aqui o capitão da equipe, né. Falar também, além da vitória, dessa mistura que o time tem. Você viu aí o Felipe agora. Jogador jovem, jogando com você. Ganhou o prêmio de melhor jogador. O Taubaté está com uma mistura muito boa que está dando resultado. É verdade. É um grupo que mistura jovens com os mais velhos. E estamos dando mais eficiência nessa parte. Isso é bom, é mesclar essas duas gerações. Porque Felipe é um grande líbero, sem dúvida alguma. Uma parte defensiva que causa inveja a muitos jogadores. Tem um volume de quadra, um absurdo. Está sempre bem posicionado nos atacos adversários. Enfim, parabéns a ele por ter ganhado esse viva-bolê hoje. Uma coisa que nos impressiona durante toda a transmissão, a gente fica prestando atenção, é na sua qualidade. A forma que você está, mesmo depois de tanto tempo, um jogador tão experiente. Nós vamos aprimorando. Chega uma certa idade, a gente tenta aprimorar alguns fundamentos. Cortar alguns caminhos. Porque se você for brigar com esses meninos na força, você sai perdendo. Você que é o prejudicado. Então, o que eu tentei é isso. Trabalhar a forma física, diariamente. A parte da musculação está sempre intacta com o Marquinhos, o nosso preparador. E eu costumo falar para ele, eu tenho que estar bem fisicamente. Se minhas pernas estiverem bem, com certeza eu consigo fazer um papel maravilhoso na equipe. Muito obrigada, Dante. Jader. Valeu, muito obrigado a Cíntia Martins. Valeu, Marco Freitas. Bom, o que está? Oi, meu muitas. Eu amo. Obrigado.